Música Vamos costurar uma canção Caminha da palavra A agulha da criação Vamos abusar do palavrão Queria ter uma ferida Tirar das letras de veras Carguerida Letras voiam no papel Estrelas que não caem no céu Vamos juliar Prazer Juntos Na língua de papel Por que você Não abre o coração A agulha da evaloração Por que você Não acontece uma canção Que agasalhe você e eu Vamos costurar uma canção A agulha da palavra A agulha da evaloração Vamos abusar de palavrão Criar o brilho na vida Tirar das letras de moda A agulha da evaloração A agulha da evaloração A agulha da evaloração Vamos estudiar No casinho da luz Orando A língua de papel Porque eu, você Não abro o coração Alinhado com o coração Porque você Não desce uma canção Que abraça em você e eu Porque você Não abro o coração Alinhado com o coração Porque você Não desce uma canção Que é o casal de você e eu Não desce uma canção Obrigado.